Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Então, explicando um pouco o que é esse canal, caso seja o primeiro vídeo que você esteja vendo aí na sua casa, na rua, enfim, onde você quiser, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, de diferentes práticas curatoriais, lugares de fala, enfim, com diferentes interesses no campo da curadoria e diferentes gerações também. Então, hoje, a gente tem aqui uma presença muito ilustre. Queria agradecer a presença dele aqui conosco nessa noite, como para perceber, e queria pedir, por favor, para manter uma tradição aqui, para ele se apresentar brevemente para a gente, para a gente depois seguir com nossas perguntas todas. Bom, boa noite, né? Boa noite. Queria agradecer o convite que me foi feito pelo Rafael. Acho que o programa que ele desenvolve é muito importante, muito necessário. Então, boa noite boa noite a todas e todas. Meu nome, como vocês sabem, é Claudinei, Claudinei Roberto da Silva. Eu sou curador independente, sou professor e artista plástico. Não necessariamente nessa ordem, as coisas se embaralham aí um pouquinho, mas eu desenvolvo minhas pesquisas, vamos dizer assim, a coisa de 30 anos. Enfim, durante esse percurso eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos que eu reputo como bastante interessantes. Conheci gente maravilhosa, inclusive uma curadora do Rio de Janeiro, a Clarissa Diniz, a quem eu tenho na conta de um gêmeo. Então, durante esse período de trabalho, que eu espero que se estenda por ainda muitos anos, eu tenho desenvolvido aí pesquisas e curadorias sobre as quais talvez a gente possa falar a partir de agora. Maravilha. Claudinei, para começar, claro, obrigado pelo tempo, interesse, disponibilidade, isso tudo. E eu queria, como tenho feito com todo mundo, começar do começo, digamos assim, e queria te perguntar como que você deu esse seu interesse pelo campo das artes em geral, assim, não vou nem falar artes visuais. Eu sei que seu pai era músico, sei também da sua relação com a dança, e queria que você contasse um pouquinho sobre, enfim, esses aspectos da sua vida e como que você acabou caminhando aí para um lado de, para uma prática, né, como artista visual. Enfim, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso tudo. Essa, obrigado pela pergunta, ela não é simples de ser respondida. Eu acho que a minha trajetória, minha trajetória, ela é bem pouco ortodoxa, né, e ela é muito marcada por uma condição de classe, né, eu acho que, tanto quanto meu pai, eu tive que desenvolver várias atividades para sustentar aquela que dava sentido, dava um sentido maior à minha vida, né. Então, essa trajetória, a trajetória que deságua no desenvolvimento, né, de um projeto artístico, de um projeto nas artes visuais, ela é muito pautada, ela é muito cruzada, ela é muito atravessada por outras experiências aparentemente desconectadas com esse universo, né. Então, minha formação, se é que a gente pode falar nesses termos, mas a minha formação intelectual, ela é muito devedora de certo contato que eu tive na adolescência com as comunidades eclesiásticas de base, né. Essas comunidades eclesiásticas de base, elas eram organizações católicas que tinham um certo, uma certa vocação para formar uma militância que resistisse à ditadura, né. Eu tenho 58 anos, portanto, eu nasci em 1963. Eu vivi minha infância, minha juventude e parte da vida adulta na vigência da ditadura, né. Então, esse fato, né, essa realidade e a resistência, a maneira como a gente resistia a esse ambiente, marcou, de certa forma, a minha formação, né. As comunidades eclesiásticas de base, depois a militância clandestina, num partido de esquerda, que era o Partido Comunista do Brasil, né, na minha juventude, na minha adolescência, o partido estava proscrito e talvez influenciado por essa, por esse pensamento, né, das comunidades eclesiásticas de base, mas também, e aí as coisas vão ficar, talvez, um pouquinho confusas, né, eu sou o filho caçula de uma família que tem mais três irmãos, né, e esses irmãos são mais velhos. Então, eu, quando eu era criança, eu via meus irmãos participando do movimento negro, sabe, levando pra casa discos do James Brown, dançando, ostentando a cabeleira Black Power, indo aos bairros, e essas, e é curioso, que eu lembro que no nosso quarto tinha um pôster da Angela Davis, né, que era lindíssima, né, com aquela cabeleira Black Power fantástica, e tinha também um pôster do Sem Destino, do Ice Rider, sabe, com um pítono longa, enfim, e era uma coisa extraordinária, né, como essas informações se cruzavam, como elas se cruzavam a ponto de influenciar uma vocação, uma vontade de lidar com a arte, né. O meu pai era uma figura extraordinária, mas pelo tanto que ele transitava desse universo da música pra outros que não tinham nenhuma relação com ele, e isso era normal, sabe, isso era uma condição daquele artista proletário, e eu acho que, de alguma maneira, isso me marca também, sabe, eu não vejo contradição na minha atuação enquanto professor, não vejo que ela contradiz o meu trabalho decorador e nem interdita a minha possível sensibilidade de artista. Eu acho que são, que certo tipo de sujeito, né, certo tipo de pessoa na nossa sociedade desenvolve maneiras de realizar e de se realizar. Não existe uma maneira só de ser curador ou uma maneira só de ser artista, e a maneira como meu pai foi artista, eu acho que está plenamente validada, sabe, não obstante ele não pudesse se dedicar exclusivamente a isso. E sempre lembrando, né, que eu estou numa periferia, vivendo numa periferia muito remota, sabe, certo tipo de informação chegava muito lentamente quando chegava, né. Então, essa criança, esse jovem que gostava de desenhar, também foi alfabetizado pelos gibis, sabe, pela história em quadrinho, e fui me envolvendo até encontrar, por exemplo, um ilustrador norte-americano chamado Frank Frazetta. Frank Frazetta é um ilustrador, assim, canônico, né, uma fera que ilustrava capa de disco de Heath Madden, sabe, aquelas coisas, dragão, aqueles caras fortão, com espada na mão, aquela coisa toda. Eu era fascinado por aquilo, na adolescência. E desenhando, né, sempre desenhando, eu vou sozinho, sozinho, né, eu vou pesquisar o método de aprender a desenhar figura humana. E eu tive, nessa época, eu era office boy, trabalhava no centro da cidade, era office boy, e eu falava, putz, como é que a gente aprende a desenhar figura humana? Ah, a gente aprende a desenhar figura humana vendo a figura humana, né. E tive um rompante de ir no teatro municipal, imagine você, né, um moleque de 16 anos, cheio de medo. Lima Barreto tem um texto maravilhoso em que ele fala desse medo que essa figura pobre tem de entrar nesses palácios da cultura, né, que só pelo que eles são, só pelo que a arquitetura sugere, já interdita a nossa entrada neles, né. E eu me enchi de coragem e fui assistir uma apresentação do Balé Estágio. e eu vi essa apresentação várias vezes. Isso aconteceu porque a empresa onde eu trabalhava vendia, na ocasião, os bilhetes para o teatro. Então, se você quisesse, você ia na agência durante o dia e comprava. Então, eu recebi uma cota de graça, eu ia ver os espetáculos sem gastar. E daí, para pensar assim, puxa vida, só ver não vai me fazer assimilar o conhecimento que eu preciso. Pelo menos não com eles em movimento. Eu não vou conseguir assimilar aqueles conhecimentos que eu achava necessários. E eu vou fazer Balé Clássico. Sabe aquele filme Billy Elliot? Era eu. Billy Elliot, fui eu, Sander, numa periferia brabíssima. Eu fiz balé numa escola chamada Elô Medeiros, que era uma escola de excelência na Zona Norte. Eu consegui uma bolsa na Elô porque eles não tinham bailarino-zônico. Simplesmente assim. Quem entrava era laçado e algemado à barra e você participava a partir dali do grupo. Mas eu ocultei da família, durante dois anos, o fato de que eu fazia balé. Sabe? Eu sei que era um... Eu não conseguia me conceber confessando para os meus irmãos que eu fazia balé. É um bilhete. Sabe? Era inconcebível. Você e meu pai sambista, sabe? Tem toda uma mística de machista, né? De que você não estava ocasionado para aquele tipo de atividade que se supunha pouco viril, né? E eu, quando eu fiz esses anos de balé clássico, eu ia me fascinando, sabe? E eu ia descobrindo que o meu corpo não correspondia àquele ideal. Sabe? Isso ficava muito patente para mim. Que o balé clássico, ele é ideológico. Ele projeta um ideal de beleza. Ele projeta um ideal do qual o negro não participava. Eu não conhecia Alvin Alley. Eu não conhecia os coreógrafos negros norte-americanos. Eu não conhecia nada disso. E não conhecia o jazz, né? Não conhecia. Mas o que eu percebi é que o balé clássico interditava a minha participação, né? Tudo que eu acessava... Eu tinha um álbum do Baryshnikov. Era muito esdruxo, sabe? Se você, naquele lugar, sendo quem eu era, era uma outra pessoa, né? Era uma pessoa que não podia se apresentar nem no trabalho, sabe? Como alguém que tivesse aquele tipo de interesse. Mas a fascinação pela dança, ela nasce nesse lugar. Depois, na primeira faculdade, na primeira faculdade, lá por volta de 86, 87, eu entro numa faculdade onde eu sou apresentado à dança contemporânea por uma coreógrafa que ministrava aulas de expressão corporal, que é a Maria Momenson. A Maria Momenson, ela vai me apresentar, vai apresentar aos alunos, né? Um método Laban, que é um método que nasce na Alemanha, né? No período do expressionismo, lá por 20, 30. E depois vai ser... vai ter uma diáspora alabanista no mundo, né? E a Maria Momenson é aqui no Brasil uma das introdutoras do método, né? E a partir desse método eu vou entender que existe um lugar para o corpo que eu tinha na dança, né? E eu fui conhecer pessoas que tinham um interesse político, sabe? E eu conheci, então, Sueli Andrade, Anabel Andrés, que formaram o núcleo desse grupo Paris 68, que surge na faculdade Marcelo Pinambá, né? Ele surge como cristal na faculdade Marcelo Pinambá e depois que a gente deixa a faculdade pelos motivos mais variados, existia um consenso entre nós que participamos daquela experiência de que ela podia e devia ser aprofundada, né? E foi muito importante porque o teatro que nós realizávamos se pretendia total, sabe? Era um teatro que abarcava a arte plástica, era um teatro que abarcava a literatura, a poesia, o cinema não, porque a gente não tinha recurso tecnológico para integrar o cinema a nossa cena. Mas foram anos muito importantes de pesquisa, sabe? E de contato com outras vertentes da arte, não só da dança, né? Mas da arte contemporânea também. Daí eu queria te perguntar, Claudinei, o que te levou a estudar educação artística na USP e como que foi a sua experiência lá? Porque se eu entendi corretamente, uma das suas primeiras experiências como curador, que não sei se você se chamava assim naquela época, como, não sei, organizador, etc., foi o olho SP, que você começa a desenvolver logo em 97, logo que você entra na universidade, né? Então, como que era para você, assim, estar ali como um aluno negro e de uma região, como você falou aí agora, periférica de São Paulo, estudando ali nesse castelo que, de certa maneira, é a USP e se entendendo entre uma prática artística, a educação e as primeiras experiências como curador, né? Rafael, olha, assim, de novo, obrigado pela pergunta. É um barato isso porque a gente organiza o pensamento de uma maneira que não faria se não perguntassem, né? Assim, eu, primeiro, eu entro na USP, que é um centro de excelência em educação aqui da cidade, do país, né? Eu procuro a USP porque eu não podia pagar qualquer... Eu não podia. Simplesmente é assim. Não existia... Não se cogitava pagar para estudar, sabe? Eu não cogitava pagar para estudar. Simples assim. Então, eu vou entrar na USP muito tardiamente, né? A maioria das pessoas vai entrar entre, sei lá, 18 e 20 anos, né? 18 e 21. Eu entrei com quase 30, né? E depois da terceira tentativa. Não foi na primeira tentativa. Eu presto o vestibular três vezes. Na última tentativa, eram 20 candidatos que tinham direito ao acesso, né? E, na última tentativa, eu fui o 21º candidato. E teve uma alma para a qual eu rezo toda noite que foi para a Unicamp, né? E abriu a vaga para que eu... para que eu entrasse. E eu passei lá nove anos, né? Porque eu trabalhava e estudava. Até agora, eu falava com um amigo, né? Um poeta, o Leonardo Cortes. E eu falava com ele que não é só criar o acesso, né? Você tem que criar condições para manter o sujeito lá, né? Para manter o aluno que entra, né? Que entra numa condição de fragilidade social. mas como é que ele se mantém, né? E eu organizava o calendário de modo que eu pudesse trabalhar, né? Eu trabalhava num sebo, numa livraria, né? Alfarrabista. E dava aulas de pintura no final de semana, né? Na Associação Atlética do Banco do Brasil. E, no tempo que sobrava, eu fazia a universidade, né? Essa experiência, essa experiência social, essa história, né? Que me fez pensar que o acesso que nós tivemos à universidade, o acesso que eu tive, convertia-se numa espécie de privilégio. Ele é um direito, né? É um direito do cidadão estudar numa instituição de qualidade. Mas, como não existe oportunidade para todos, esse direito converte-se em privilégio, né? Uma vez que você está lá, você passa a ser privilegiado. Não existia consenso em torno dessa opinião entre os alunos do departamento de arte, né? Não existia consenso. alguns entendiam que era um direito, que eles estavam usufruindo de um direito constitucionalmente estabelecido e ponto, né? E outros, como eu, entendiam que esse direito tinha se convertido em privilégio. E que uma maneira de retornar à sociedade aquilo que ela nos dava, né? Que era a chance de estudar nessa escola de excelência, era colocando à disposição do público a produção que a gente realizasse, que a gente lograsse realizar. Então, nós organizamos esse projeto com um grupo de alunos, João Paulo Leite, Ana Luíza, Ana Luíza Batista, Débora Bolsoni, que é do Rio, que está radicada em São Paulo, mas que é do Rio de Janeiro, grande artista, Débora Bolsoni, uma série de outras, uma série de outras pessoas passavam, que não era um grupo fixo, né? De fixo tinha o Museu João Paulo, acho que a Flávia Iui, eu e o João Paulo, Rodrigo Matheus também, um excelente artista, maravilhoso artista, Rodrigo Matheus, enfim, que era uma das pessoas que desconfiava da vocação política. Eu lembro do Rodrigo, Rodrigo, sempre muito reticente com uma vocação, com proselitismo político que pudesse, que o projeto pudesse ter. Eu não tinha esses cuidados, né? Mas, uma das características do projeto é que aqueles artistas, estudantes, os estudantes artistas, a gente nunca soube exatamente o que nós éramos, que aquelas pessoas, elas fossem responsáveis pela execução da exposição, das exposições que viessem a ocorrer em todos os seus estágios, né? Que nós produzíssemos o material gráfico, que nós cuidássemos da manutenção dos espaços que fossem eventualmente ocupados, que nós fizéssemos as curadorias, não é? Então, o artista que participava não fazia curadoria. Aquele que estava fora de uma determinada exposição era encarregado de curá-la, né? Foi um processo muito bacana, foi muito rico e ele... Nós fizemos várias exposições, nós documentamos tudo isso, porque era do estofo, era da vocação do projeto, que ele fosse documentar e eu acho que isso é muito importante, né? Tem muita trajetória interessante que deixou de existir simplesmente porque dela não sobrou um documento que pudesse ser acessado, né? E não foi o caso do OLSP. E essa experiência, ela dura para mim até o momento em que nós organizamos uma exposição no Copan, que é um edifício, né? Do Niemeyer aqui em São Paulo. Meio que no hall, né? Do Copan, assim. Nós organizamos uma exposição chamava-se Plano Copan. Dela participaram o Eurico Lopes, um pintor, o Rodrigo Matos, Teus, acho que Ana Luísa Dias Batista, tem uma moça também muito boa artista, Laura, Laura Andreato, Laura Russack Andreato, é desse grupo que participou dessa exposição. e eu achei a proposição conceitual, eu achei que ela não tinha aderência ao público, sabe? Eu achei que ela tinha ido para além daquilo que eu sentia como importante realizar, sabe? Ela era uma exposição autocentrada, que, na minha opinião, eu não conseguia estabelecer diálogo com o público que transitava ali por aquele lugar, né? Então, para mim, a experiência termina ali, com esse projeto. mas foi muito importante porque eu não deixei de fazer as curadorias, eu entendi a importância de continuar pulverizando essas exposições pela cidade, de aprofundar as relações que a gente pudesse ter com o público, sabe? pensar no ateliê como um lugar aberto, inclusive aberto ao público, que aí a gente também tinha uma coisa meio dicotônica, assim, de pensar no ateliê como um espaço reservado do artista, né? Para as suas especulações, ao mesmo tempo em que ele seria o ponto zero de contato com o público. sabe? É uma coisa meio brestiniana de mostrar o bastidor do espetáculo, sabe? assim. E você acha que essa experiência no Olho SP que te levou alguns anos depois a pensar um espaço como o Osso, o Galeria CineSol? Porque eu fiquei pensando que, claro, um espaço que teve uma duração de 10 anos, como se falava na entrevista com a Fabiana, 80 artistas passaram ali e me parece que tem sempre essa relação dessa reinvenção de si, dos espaços, pensar, programação. e eu acho que o Olho SP, perdão, o Osso, o Olho SP talvez num certo sentido, mas o Osso, ele foi, ele ainda existe em Gênesis, sabe? Assim, eu não consigo dizer que ele foi, mas porque, inclusive, ele ocupou vários espaços, né? Ele ocupou cômodos de casa onde eu morei, né? Eu lembro que uma vez um artista americano, um pintor, Brian Halloran, veio fazer uma residência aqui, em São Paulo, e precisava expor aquilo que ele realizou por aqui, né? E ele não encontrava espaço, não era simples, ele não encontrava espaço. e ele fez a exposição no Osso, sabe? E veio gente dos Estados Unidos para ver uma exposição que acontecia num cubículo, era uma sala de uma casa onde eu morava. Nós tiramos toda a mobília daquele cômodo, colocamos num outro e ajeitamos e pintamos e adesivamos a parede e a exposição aconteceu. e foi muito maluco porque veio um grupo de pessoas dos Estados Unidos, ele era uma bolsa e tal para testar o fato, né? E isso foi na Vila Mariana, né? Mas o Osso, ele foi, ele é um espaço, agora um espaço de pensamento que visa criar possibilidade para execução de planos que de outra maneira não surgiriam. Nós estávamos localizados numa região da cidade em que as coisas, que coisas desse tipo aconteciam e isso contaminava os artistas, sabe assim? Aquele medinho que as pessoas tinham, ah, mas eu não vou ali porque o centro da cidade é perigoso, porque aquela região é complicada. Tudo isso ia sendo agregado àquele repertório de pensamentos que a gente desenvolvia nesse espaço. Eu vou te contar uma história bacana, uma noite daquelas a gente estava assim, sei lá o que eu estava fazendo, talvez estava me preparando para fechar o espaço e sair. E aperta a campainha, eu vou olhar, tem um negro enorme, um cara grande, mas grande mesmo, e com umas sacolas e tal, e o cara fala, o pai, vim mostrar uns bagulhos para você. Falei, bom, um sujeito desse tamanho não é bom contrariar, falei, tá legal, vou aí abrir. Era um escultor chamado Luiz 8.3, sabe? Luiz 8.3, cara, é um artista de difícil classificação, assim, sabe? É muito chato isso, né, da gente falar, eu fiz isso, infelizmente, eu fiz isso no último texto que eu escrevi sobre ele, eu menciono o Franz Weissmann e a Milka de Castro, mas eu acho que é uma bobeira, sabe, assim, porque é outro rolê, sabe, o Luiz fez as coisas que fez a partir de informações que não incluíam concretismo absolutamente, sabe, é um outro rolê, é um outro vocabulário que a gente precisa elaborar para dar conta dessa novidade, sabe, assim, que é um cara que sai de uma periferia braba, a escola de arte dele foi montagem de exposição, o cara é montador de exposição, então, o que ele aprendeu e o que ele sabe, ele não sabe pouco, foi durante o trabalho, sabe, assim, montando a Nish Kapur, sabe, é um cara tem sensibilidade, né, bicho, ele conseguiu, ele consegue articular dados da sua realidade, da sua biografia para desenvolver um projeto que é de uma, tem muita camada, sabe, assim, é muito, é poeticamente muito espesso e tem a ver com um concretismo, com uma ideia concreta que não nasce na academia, sabe, assim, que é um outro viés, existe esse outro concretismo, né, até, sei lá, de uma matriz africana, sabe, ancestral e africano, um pensamento abstrato, né, que nunca é ou de figuração. O ambiente favorecia um tipo de discussão que era muito horizontal, sabe, eu acho que todo mundo estava muito empenhado em não só criar o acesso à arte, mas criar também uma maneira, né, daquele que teve o acesso permanecer nesse ambiente, sabe, tanto que as aulas, né, que a gente tinha que pagar o aluguel, dava aula de pintura, dava aula de história, eu trabalhava já no Museu Afro Brasil, eu já coordenava o núcleo de educação nesse momento, né, do Museu Afro Brasil, e isso também ajudava a compor para a gente manter o espaço, né. O que me parece, pelo que eu pude pesquisar do Oço e quantas exposições, que você organizou, você fez a curadoria de muitas exposições de artistas afro-brasileiros, mas você de nenhuma forma, pelo que eu entendo, programação, se me corri, se falava uma besteira, fez exposições exclusivamente de artistas afro-brasileiros, né, e aí quando eu penso num outro projeto seu, especialmente um, que eu pensei aqui, que me chama atenção, que é a exposição que você fez do Luiz Saciloto, me criou essa vontade de te perguntar, assim, como que você se sente enquanto curador afro-brasileiro com uma certa expectativa que por vezes se cria, né, que eu acho particularmente muito problemática de que se deveria trabalhar por vezes exclusivamente ou por vezes majoritariamente com artistas também não-brancos, entende? como é que você se sente nesse lugar e se isso de alguma maneira, de alguma forma, passava pelas suas preocupações enquanto criador e curador do osso? É, essa é a pergunta, né? Assim, eu, eu acho, eu acho que uma das maneiras de excluir é fazer com que as pessoas permaneçam em guetos, sabe? Sim, acho que é uma forma de exclusão, né? E, pensando nisso, eu, eu, de fato, não, não penso em mim mesmo como um curador especialista, sabe? Especialista ou exclusivamente deputado a questões afetas à afro-brasilidade. Essas questões me atravessam, é óbvio, né? Talvez não seja tão óbvio assim também, né? Essas questões me atravessam e elas me convocam, né? agora, na minha formação, eu privilegiei os vários pontos de vista dessa questão complexa. Eu talvez não tivesse meios de pensar a produção de um artista como Luiz 83 se eu não tivesse me debruçado, não tivesse estudado o universo do Luiz Saciloto. Sabe? O concretismo e o pensamento do Saciloto, do Grupo Ruptura, enfim, ele me deu ferramentas para pensar uma outra produção e, quem sabe, para largar o universo do Saciloto. Sabe? É como se a Grada Quilomba, a Grada Quilomba é uma artista extraordinária, né? Que é angolana e inglesa, né? Enfim, ela é um cruzamento desses dois universos. Ela tem conseguido comentar a mitologia, a mitologia clássica, a partir de uma sensibilidade que é anglo-africana. Sabe? E o comentário que ela faz enriquece muito aquele universo mítico que nasceu na Europa. Ela não descarta como arbitrário um pensamento que nasce num lugar diferente daquele que nós ocupamos. Essa questão ela para mim se dá nesse lugar, não é? O que eu gostaria de ver contemplado é um pensamento afro-brasileiro que fosse considerado a partir da sua complexidade, a partir da espessura poética que ele possa ter. Não a partir de estereótipos, daquilo que, como você bem disse, é o esperado. Sabe? Assim, eu tenho trabalhado bastante com o artista Sidney Amaral e eu tenho descoberto na obra dele alguns trabalhos de determinadas fases que são experimentações formais que não correspondem a aspectos militantes que estão presentes no final da sua obra. Ele morre muito precocemente. Eu tive o privilégio de dividir o ateliê com ele. No final da sua obra, certa preocupação social e militante estava muito marcada. mas o que resultava disso transcendia o mero discurso por conta da espessura que a obra tinha. A obra era tecnicamente complexa. A obra Aquarela do Sidney Amaral comentava o Debré. ele usava Aquarela que é uma técnica desenvolvida há muito tempo, há séculos, que foi muito empregada pelos artistas viajantes que passaram pelo Brasil e é esse que ele usa criticamente a esse momento. Quer dizer, ele alude a técnica desses artistas a partir do uso que ele faz dela. ele não teria conseguido isso se não tivesse se debruçado, se não tivesse pesquisado a fundo o universo de Huguendas, de Ecaute, de Debré. E eu acho que ele traz tudo isso na obra como uma crítica, que ele incorpora a obra elementos de outras vertentes, na intenção de adensar essa narrativa. Bom, enfim, eu acho, quer dizer, eu não consigo deixar de pensar em poesia clássica e quando eu descubro certos autores africanos, eu vejo o quanto eles se equivalem a essa poesia que eu conheço, sabe? O quanto o griot se equivale ao rapizodo, sabe? E não necessariamente eles se anulam, mas eles contribuem para a construção disso que ainda não existe, que é a humanidade. Bacana, bacana te ouvir. E aí tem um aspecto do osso que é, claro, esse lado de ter conversas, workshops, oficinas, etc., que vai me levar, claro, a um outro dado da sua trajetória que você já apontou aí, essa sua relação com a educação, e também muitas vezes com a ideia de mediação, como muitas vezes se fala. Então, enfim, vou dar uma resumida aqui nesse seu currículo. Você está falando no MACUSP, em 2004, você foi subcoordenador de educação na Bienal de São Paulo em 2007, foi coordenador de educação, se eu anotei correto, aqui no MIS, em São Paulo, em 2009, 2010, e entre 2010 e 2013 foi coordenador de educação do Museu Afro Brasil. Então, são várias experiências aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho Claudinei, talvez mais sobre essa sua experiência que eu acho que foi a mais longa no Museu Afro Brasil e é um museu também que é muito relevante para a história, não só de São Paulo, mas também do Brasil. E como que, de certa maneira, você acha que essa relação curador e educador se contaminam? É, o Afro Brasil foi assim, eu trabalhava no MIS, nessa época, e tinha participado de duas exposições, aliás, de uma exposição, enquanto artista, eu tinha participado de uma exposição que o Emmanuel Araújo organizou, que era Negras Palavras, Negras Memórias, Memórias de Negros. A exposição, inclusive, foi para o, a perna que eu participei era no Monco, lá no Oscar Niemeyer, em Curitiba. E a partir desse contato que eu tive com o Emmanuel, eu fui para o museu para ser assistente dele. Eu fiquei durante um ano trabalhando como assistente do Emmanuel Araújo. O pessoal sabe que por conta disso eu não preciso mais provar minha coragem para ninguém. Trabalhar na mesma sala com o Emmanuel durante um ano, eu não preciso provar mais minha coragem para ninguém. E por ocasião da saída da Renata Felinto, eu assumi, a Renata Felinto, que também é artista, também é professora, eu assumi, eu assumi a coordenação, eu deixei a assistência de curadoria e fui para a coordenação da educação por conta também da experiência pretérita que eu tinha, nesses outros núcleos, na Bienal e tal. E a minha própria formação acadêmica, que é de educador. Olha, assim, o museu, eu não conheço uma pessoa que, tendo trabalhado num museu, não veio a desenvolver projetos interessantes depois, sabe? Porque, assim, o museu, qualquer estudante de arte, trabalhador sensível, está habilitado a trabalhar no MASP, por exemplo, sabe? No MASP ou na Pinacoteca do Estado. Mas, não é qualquer educador dessas instituições que se habilita a trabalhar no Museu Afro Brasil, sabe? Porque ali, a gente está lidando com uma história que está sendo construída, a gente está lidando com apagamentos, a gente está lidando com preconceito, com racismo, a gente está lidando com cultura, a gente está lidando com antropologia, a gente está lidando com arte, evidentemente, com arte. O Manuel gosta de dizer que é um museu de arte, não é? Não é, ele diz, não é um museu de história, não é um museu de antropologia, não é nada disso, não é etnográfico, não é um museu da escravidão, absolutamente, mas é um museu de arte, mas é um museu de arte que prospecta histórias e as histórias que ele prospecta dizem respeito ao povo em geral e ao povo negro especificamente, né? Então, eu acho que a partir da experiência que eu tive lá, eu pude entender, inclusive, melhor, as curadorias que eu realizei no osso, sabe? E foi também a partir do Museu Afro-Brasil que eu conheci o Sidney Amaral, sabe? Que é uma amizade dessas revolucionárias, sabe? Sim, é muito impactante, sabe? Conviver com um artista da estrutura do Sidney Amaral, participar do cotidiano, escrever a respeito, com um cara a dois metros de você, sabe? Sair junto para comprar material que vai ser transformado, sabe? Ler um jornal que vai virar uma aquarela, vai virar uma obra, ler junto, sabe? E isso foi facultado pela experiência que eu tive no Museu Afro-Brasil. Era um artista que frequentava o museu, né? Tem obras seminais do Sidney que hoje pertencem ao acervo do museu, né? E foi através do museu que eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, né? Como bolsista, eu fiquei dois meses, um mês e meio, nos Estados Unidos, viajando de norte a sul os Estados Unidos, conhecendo as instituições dos negros norte-americanos, né? Que também foi uma experiência bem, bem importante, assim, sabe? Nossa, né? Você pensar como o mundo é grande, sabe? Como aquilo que a gente chama de diáspora africana é tremenda, sabe? Assim, é até engraçado, sabe? A gente fala assim, amar mais o Saciloto e o Luiz 83, falar, cara, se você pensar em como os norte-americanos se relacionam com isso, sabe? Assim, mas é que o curador, ele é competente, se ele curou o artista afro-brasileiro, ele é competente para curar qualquer outro, sabe? Assim, não tem essa e não tem clausura, sabe? Não pode ter. Adoraria ouvir você falar um pouco sobre a importância desse encontro com o Sidney e essa exposição que você fez com ele no Museu Afro-Brasil, se eu entendi corretamente, foi o primeiro projeto que recebeu o prêmio Funarte Arte Negra em 2012, né? Eu realizei essa exposição no Museu Afro-Brasil depois de ter saído de lá, né? Porque um dos motivos da minha saída, inclusive, talvez o maior motivo era que eu queria fazer curadoria, né? E eu solicitei isso da diretoria do museu, né? Eu falei, olha, eu quero fazer curadoria, e a resposta foi que o museu já tinha um curador e me era vedado o direito de fazer curadoria, né? Então, eu saí, né? Eu saí e fui realizar as curadorias que permitiram que eu adquirisse a experiência de realizar essa exposição no Museu Afro-Brasil, né? Ali a proposição expográfica e o elenco de obras foi uma experiência extraordinária, das mais importantes para mim, né? Porque o artista em questão, o Sidney Amaral, ele é um artista muito exigente, sabe? Ele é polifônico, ele complexo, sabe? Você, ele é de difícil classificação, tem vários aspectos, o trabalho dele tem vários aspectos, né? Não dá para pensar um tipo de luz só no ambiente onde as obras estão colocadas, sabe? Você tem uma série, por exemplo, que é, como é o nome daquilo? Não vou lembrar, mas são autorretratos, né? Ele tem uma produção enorme de autorretratos, são autorretratos em que ele simula o próprio suicídio, né? Então, são várias cenas em que ele aponta um revólver, uma pistola para a cabeça, em vários ângulos, é muito forte, né? Ele tem essa capacidade da amnésia, né? Consegue reproduzir essas cenas, né? Com requintes. Então, é muito impactante. E é muito difícil expor num museu público, numa galeria pública, esse tipo de trabalho. E, no entanto, não podia deixar de ser mostrado naquela exposição. Era um dos pontos centrais. Então, você tinha que pensar à luz, você tinha que trabalhar com o pessoal da educação, também, que é um museu que recebe um número muito grande de estudantes, de todos os ciclos, e você tem que pensar como é que esses educadores vão lidar com essa dificuldade de ter no espaço um trabalho tão violento, tão contundente, tão violento. Alguns outros de caráter erótico e alguns que são proposições, digamos, de um caráter abstrato e formal. E tudo isso são temperaturas distintas, que precisam ser reguladas nessa galeria que não tem sala, não tem sala, tem essa divisão com paredes. Então, foi um desafio fazer essa exposição, mas agora, em fevereiro, deve abrir no Sesc, em Jundiaí, uma individual do Sidney. E essa exposição, cara, ela, assim, ela foi atravessada pela pandemia e pela morte do George Floyd. Então, você vê, quando eu fiz a proposição, essas coisas não tinham acontecido. Lá, em dezembro do ano passado, essas coisas não tinham acontecido. Então, eu organizei uma exposição pensando pensando que o artista morto não está extinto. Esse era o mote da exposição. E, a partir daí, pensar em como a exposição é um dispositivo que garante a manutenção dessa obra. E aí, eu estou falando assim, de um artista negro, proletário, que, quando morreu, era professor da rede pública de ensino. Cidemaral, quando morre, é ainda professor da rede pública de ensino. A manutenção da obra dele vai depender de uma série de eventos. Entre eles, essa exposição, essas exposições que o Sesc permite existir. Porque o Sesc, ele tem essa característica extraordinária, de cuidar da obra que ele exibe. Então, você leva a obra e, se ela tiver algum dano, o restauro vai ser feito, se ela não tiver moldura, a moldura vai ser feita, se for necessário. E tudo isso é devolvido para o artista. No nosso caso, que está lidando com dificuldades materiais as mais diversas, essa exposição, ela ganha um sentido diferente. então era o artista morto não está extinto. Agora, eu, há meses, dois meses atrás, liguei para a programadora da galeria do Sesc e falei, olha, eu quero reescrever todo o texto, eu quero reescrever tudo, porque eu tinha uma expectativa e a história me atropelou e não é justo que a exposição espelhe uma preocupação que, sendo importante, não dá conta da gravidade do momento que a gente está vivendo. E o artista se aguenta, a obra se aguenta, porque esse é o barato, você pode, essas coisas, bicho, outro dia eu estava falando de uma obra do Pedro Américo, sabe, que é super atual, assim, fala, porra, ela foi lida de uma forma lá em 1888 e ela pode ser lida de outra por nós agora, né, e é válido a maneira como foi lido, mas a essa maneira a gente vai acrescentar uma nova interpretação que a obra suporta, que a obra aguenta, não estou fazendo uma ficção sobre, não estou supondo, eu estou atento a alguma coisa que eu não via, que nós não víamos, mas que estava lá, sabe, que estava lá e que a nossa experiência permite hoje trazer, né. Queria te perguntar, já que você falou aí do Sesc e da importância que o Sesc tem também, especialmente aí no estado de São Paulo, não vou conseguir não te perguntar, claro, primeiro sobre a Bienal Naifes, né, como é que foi a sua experiência de trabalhar na equipe e como é que foi lidar com esse termo que é tão complexo, né, que é a ideia de naif, né, e claro, você não trabalhou sozinho, você trabalhou numa equipe com outras duas curadoras, né, então como é que foi esse processo para você? Olha, assim, foi uma das coisas mais, mais, mais incríveis que me aconteceram, assim, primeiro, é ter o contato com a Clarissa, Clarissa Diniz, né, a Clarissa, ela já vinha com uma bagagem extraordinária, né, apesar de muito moça, ela tem uma experiência incrível, né, de ter trabalhado no mar, de ter trabalhado com o Paulo Rickenhoff, de ser mulher, de ser pernambucana, né, de ser meio escorcesa também, sabe, a Clarissa é uma coisa, né, de ser artista, né, de ser performance, ou de ser ainda performance, eu não sei, a Clarissa é muita coisa, e a Sandra Leibovitch, né, que na época era uma, era uma funcionária da burocracia de uma das gerências, né, uma experiência, aliás, a contribuição da Sandra não foi menor, nesse processo todo aí. Agora, a experiência na Bienal Naif continua me impactando, sabe, continua me impactando, tudo que, todas as discussões que nós tivemos, e não foram poucas, elas continuam sendo processadas, sabe, eu acho que na Bienal Naif, primeiro a gente discutia o nome, né, que esse nome não corresponde àquilo que a gente, que a Bienal trazia, né, a Bienal, ela nasce, ela tem mais de 30 anos, né, e ela nasce como Mostra Internacional de Arte Primitiva, né, quer dizer, é um termo que absolutamente não corresponde à produção, né, que era prospectada. mas, é o, tem uma coisa divertida nessa história, que é a capilaridade do Sesc, né, como o Sesc tem sedes em quase todos ou todos os estados do Brasil, quando você fala assim de uma Bienal nacional, pode ser uma ficção, né, que você fala assim, Bienal Nacional, mas como é que o cara, que tem um, que tem uma vida talvez precarizada, e faz o que faz, porque as condições materiais não permitem que ele faça outro tipo de coisa, né, como é que esse cara vai mandar sua obra para uma Bienal, né, às vezes a pessoa não sabe nem ler, às vezes o cara não sabe nem ler, ele faz com excelência aquilo que ele faz, mas ele não sabe ler, e isso não deveria ser um problema, né, mas é, nesse caso específico é. Então, o Sesc acabou criando uma rede que permitiu acessar obras de vários estados, sabe, e aí coisas que a gente suspeitava ficavam mais claras, sabe, de que tem um tipo de arte dita na IFE que está circunscrita a uma região do interior de São Paulo, sabe, assim, e quando a sede da Bienal é no interior de São Paulo, você começa a projetar certa ideia de arte na IFE como você projetou certa ideia de arte moderna, sabe, assim, e isso era o que mais nos abasçalava, sabe, o que mais pegava essa equipe e que continua pegando, né, a Clarissa veio depois a realizar uma exposição junto com o Bituca Sundé, né, e um curador aí do marco cujo nome eu não Marcelo Campos, Marcelo Campos, isso, Marcelo Campos, eles vieram a fazer a Nordeste aqui no Sesc 24 de maio e foi outro chabu, sabe, porque, de novo, né, tem gente que espera uma, que tem formatado uma ideia de Nordeste, sabe, assim, como é que não tem Brenan? sabe, aí como é que o Portinari tá aqui solto do lado do Bispo de um Rosário, sabe, assim, é, aí que negócio é esse de passinho, como é que põe Romero Brito, sabe, como é que vocês trazem Romero Brito pro... Então, esses preconceitos, sabe, também estavam presentes lá na Bienal na IFD, nessa 13ª nós escolhemos como uma das obras aquela faixa bandeirona, né, da Frente 3 de Fevereiro, onde estão os negros. E a gente estendeu essa faixa na piscina do Sesc, lá, né, onde estão os negros. Aí, porra, Bienal na IF, para algumas pessoas foi ser um assinte, para artistas na IFs ali, da região, foi um assinte aquilo que nós realizamos. Tanto que existiu uma espécie de secessão, que a gente chamava de... É, teve uma secessão mogiana, sabe, artistas que em protesto vão organizar uma Bienal em Mogi das Cruzes, porque aquela Bienal já não diz respeito à... aquela pureza, né, à suposta inocência que é inerente ao artista na IF. A Ana May Barbosa, ela foi curadora de uma das edições dessa Bienal, né, e... e... e a Ana May, ela perguntava, uma edição muito importante, ela perguntava se era condição para ser na IF ser analfabeto, sabe, se não está informado sobre outra vertente qualquer de arte, né, e era uma provocação, né, era uma provocação. Isso, isso, talvez, tem uma certa conexão com a arte afro brasileira, né, porque ela não é uma condição biológica, sabe, assim, não dá para biologizar essa discussão. É artistas brasileiras aqueles que aderem à cultura da civilização africano-brasileira, né, e você tem Verger para provar isso, você tem Caribe para provar isso, você tem Hansen Bahia para provar isso, tem uma série de artistas que praticam uma arte que a gente pode considerar como afro-brasileira sem serem negros, né, e tem uma série de artistas negros que não realizam um trabalho dentro desse esperado, né, o Romulo Vieira, por exemplo, lá do Sul, né, que é o cara do cacete, que é uma produção belíssima, mas que não está tematizando, digamos, a realidade cotidiana do negro brasileiro, ele está dialogando com certa escola minimalista norte-americana, sabe, eu não tenho nenhum problema nisso, pelo contrário, eu acho que essa sensibilidade afro-brasileira, ela ela dá conta, ela barca, né, a gente está falando de uma civilização, a gente não está falando de um partido, né, e enfim, essa experiência na Bienal na Bienal Arte Naif, eu acho que eu sou persona não grata lá em Piracicaba, onde a Bienal aconteceu, por conta daquilo que nós achamos justo fazer, a gente achou justo trazer guinhar, a gente achou justo trazer golpe, a gente achou justo trazer artistas contemporâneos, sabe, Frente 3 de Fevereiro, a gente, a Rosana Paulino, sabe, estava presente ali, pelo tanto que a gente entende que esses artistas dialogam com esse, com essa sensibilidade, tudo isso fala desses compartimentos, né, que existem no Brasil e que só confirmam uma divisão de classe, sabe, que corresponde a uma vontade do mercado e uma divisão de classe, sabe, porque outra coisa não dá, sabe, você tinha a artistas ali que você fala, ué, por que que isso não está em Veneza, sabe, por que que isso não está no Guggenheim? Não tem, sabe, motivo, não tem, a não ser a classe, sabe, e essas divisões de mercado, e de um mercado burro, né, de um mercado de um capitalismo muito do seis aleiro, né, muito do desclassificado, que ele não consegue promover o consumidor, né, o consumidor nunca, é certo o consumidor que está sempre desclassificado, né, é um capitalismo de seis ale, é burro, né, não tem um colecionismo negro, por exemplo, né, você prefere não ter, sabe, para manter privilégio, né, porque é isso, né, o nosso xarope. Deixa eu fazer uma pergunta sobre um outro projeto que eu tenho que te perguntar, que ele é muito importante, que é o Preta Atitude, né, insurgências, emergências, afirmações na arte contemporânea afro-brasileira. Eu não pude ver a exposição presencialmente, mas eu vi muitas fotos e, claro, ela passou por vários Sescs, então eu queria te perguntar, assim, como que foi essa experiência de fazer uma exposição que viaja por tantos lugares e aí tem um dado da curadoria que nem sempre consigo debater aqui com as pessoas com a entrevista, que é essa relação com o espaço, né, assim, então como é que você adapta um projeto a espaços tão diferentes e queria te perguntar um pouco sobre esses nomes que você usa no nome da exposição, né, insurgências, emergências, afirmações e essa opção pelo termo arte contemporânea afro-brasileira, né, há muita discussão também sobre como dar nome a essa produção, né, seria apenas, entre aspas, arte afro-brasileira, o arte preta brasileira, o arte negra no Brasil, enfim, então, não sei, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto como um todo, porque eu sei que ele foi muito importante, reverberou muito e acho que ele faz parte de um grande, importante coro de exposições nos últimos cinco anos que pensam em relação entre negritude, arte e Brasil, né? Assim, de fato, essa é uma das exposições das quais eu realmente me orgulho, foi uma oportunidade, né? É uma oportunidade que o Sesc me deu, surgiu a partir desse, de um convite para realizar, para pensar uma exposição com esse termo, né? E eu pensei nessas palavras, né? Emergência, insurgência e afirmação, porque eu acho que são fases num processo, sabe? Nós temos nesse elenco de artistas aqueles que já correspondem a uma afirmação da arte, afro-brasileira ou preta-brasileira ou negro-brasileira. Isso, essa questão semântica sendo importante não é seminal, sabe? Eu acho, às vezes, até que é um pouquinho de desconverso, sabe? Quando a gente começa a discutir a semântica em detrimento de coisas que são talvez mais graves, né? Mas, enfim, a exposição, ela foi projetada um pouco, né? Para pensar nisso. Nós temos um artista como a Rosana Paulino que, antes de completar 50 anos de idade, consegue ter uma retrospectiva que ocupa várias salas do principal museu de São Paulo, né? Então, se isso não corresponde à afirmação, eu não sei o que corresponde. Nós temos uma artista como a Sônia Gomes, que já é sexagenária, consegue uma projeção internacional que muitos artistas, infelizmente, não vão alcançar, né? E isso corresponde também a uma afirmação, a uma afirmação desse capítulo da história geral da arte no Brasil. Porque é assim que eu a penso, né? Ela faz parte de uma história geral de arte. é só que a insurgência, ela fala da necessidade de afirmar. Tem um diálogo aí, né? O insurgente quer a afirmação, que a gente ainda não tem. Os manuais de história de arte brasileira não consagram esses autores. Quando você pensa em modernismo, você pensa no modernismo de São Paulo, que vai ter o de Cavalcante agregado, né? E já deu. Olha aí, aqui está consagrado o modernismo, e aqui o cara é preto, né? O cara é de Cavalcante, o cara é de Cavalcante, né? Peraí. Não, mas e tal, e aquele negócio? Não, né? O modernismo de São Paulo é um modernismo dentre vários. E esse capítulo da insurgência, quer dizer, os artistas que eu imagino correspondam a esse capítulo, eles querem essa afirmação, eles querem ser consagrados como aquilo que eles são dentro de uma história geral. Não aceitam mais certo tipo de apagamento, certo tipo de silêncio que existiu em torno dessa produção, né? Aliás, muitos deles eram considerados, seriam considerados naifes, sabe? Se não houvesse a insurgência, se não houvesse essa vontade de romper com esses paradigmas, sabe? Com esses paradigmas cansados da história de arte brasileira que é muito bacharelesca, né? Que, enfim, até quando fala no período colonial, fala no sentido de consagrar a missão francesa. é uma história que você vê. Eu estudei na USP, né? Lá existia uma matéria que chamava-se Evolução das Artes no Brasil. Olha isso, Rafael, Evolução das Artes no Brasil. Então, ela começava no período colonial porque antes não havia, não havia arte no Brasil, certo? Não havia. Por quê? Porque não havia autores, não havia autores. Se não há autor, não há, se não tem autoria, não tem arte. Essa é a ideia, né? Então, Evolução das Artes no Brasil começa no período colonial, né? E vai atingir seu ápice com o neoconcretismo, sabe? E é isso, é a evolução da arte no Brasil começa aqui. Então, aquilo que existia antes do neoconcretismo vai ficando ruim, né? Vai ficando obsoleto. Então, essa, essa, a ideia da presa atitude é que a gente fala assim, olha, a gente não está falando de apagamento, a gente não está falando de esquecimento, né? A gente está falando de emergência daquilo que é urgente e, ao mesmo tempo, daquilo que está surgindo, a gente está falando de insurgência, que é a necessidade da gente buscar um vocabulário, um vocabulário novo para designar novas coisas e, e também falando de afirmação, né? Falando de, de, de experiências que podem nortear e que podem referir produções novas. Porque é uma coisa extraordinária, né? Você tem o No Martins, que é um cara incrível, né? É o cara do momento é o No Martins, né? Não tem para ninguém e tal, o cara pinta para cacete, é inteligente para porra, ele tem uma inteligência visual extraordinária e, outro dia, eu fui falar dele numa galeria na Baró e aí estávamos eu e o Hélio Menezes, né? O Hélio Menezes que foi curador dele na Galeria Baró. E aí o No fala durante uma hora sobre os números da violência contra o negro no Brasil, né? E é muito justo que ele fale naquele espaço sobre essa violência, né? e quando me foi dada a oportunidade de falar, eu disse, puxa No, você é um cara extraordinário, né? E bastante modesto, porque durante essa hora que você falou, você não falou de pintura e a sua pintura é alguma coisa que merece uma atenção maior do que aquela que a gente pode dar agora. Mas eu queria lembrar, isso eu dizendo para eles, eu queria lembrar o movimento da nova figuração que tinha proposições muito próximas a essas que o No apresenta, só que numa chave completamente diferente. Então, você vê, a gente pode se remeter a ele, mas numa chave diferente. Ele, ele talvez, corresponda a uma nova figuração insurgente, uma nova figuração que quer se apropriar dos símbolos populares para, enfim, criar narrativas supostamente acessíveis. Mas o No, esse sujeito, No Martins, que está lá na Bahia agora, fazendo presidência, ele, uma coisa que me deixou encantado quando eu fui na academia dele, é que tinha um catálogo do Sidney, esse da exposição que foi realizada lá no Museu Afro-Brasil, e estava todo esbagaçado, sabe? Você via que o cara viu muito, que o cara não tirava aquilo da mão, sabe? E ele é um cara, bicho, que não tem 30 anos, quer dizer, que não tem 40 anos. Então, você vê, ele já está se referindo a um artista que se apresenta como uma afirmação, né? Assim, olha, qual é o seu diálogo? Porque a minha geração, quando Basquiat apareceu, eu falava, puta, ninguém entendeu. Para começo, ninguém entendeu, né? Mas, era o cara, só que você olhava assim, e falava, cacete, esse cara é preto, né? E a gente, o André Ricardo, que é o puta de um pintor, você falava com ele há um tempo atrás, a referência do André Volpe, quem mais, sei lá, de Bencor, quem mais, meu Deus do céu, algum concreto que eu não me lembro o nome, e era isso, cara, sabe? Assim, e hoje, se você fala com o André Ricardo, ele vai falar, mano, as pinturas de platimbanda, aquelas casinhas do Nordeste, sabe? Que tem aquelas fachadas coloridas, é uma referência da qual eu não consigo escapar mais, sabe? É outro, é um rolê diferente esse, né? Que nasce desses lugares, sabe? de insurgência, de emergência e de afirmação. E as exposições, elas foram muito desafiadoras, porque os espaços realmente eram muito diferentes. E a gente teve uma experiência que não foi exatamente boa, quando tentou replicar, a partir de um módulo, né? De ferro, a mesma estrutura em lugares diferentes. Aí, aí, o negócio, longe de ser um fracasso, ela trouxe problemas que, de outra maneira, não existiriam se a galeria tivesse sido especificamente pensada para aquele espaço, né? Mas, assim, em geral, as galerias são muito generosas. Então, a disposição das obras, elas, a disposição da obra pode acontecer a partir de um arranjo técnico que é trabalhoso, mas não é, enfim, impossível, né? Porque os educativos, eles têm isso, né? Os educativos, se não projetar utopicamente, as vontades, não são educativos, né? É por isso que a educação é tão temida entre nós, né? Porque ela não trabalha com a carência, né? Ela trabalha com a potência do vir a ser, né? Diz assim, ah, quando nós tivermos uma educação, o país vai ser do cacete, né? É o contrário, né? Quando o país for do cacete, a gente vai ter uma educação. Não pode exigir do professor que ele transforme. Não, agora, a categoria, uma nova categoria de revolucionário é professor, antes era operário, agora quem vai transformar o país é professor. Não é, sabe? A gente tem que garantir que o professor possa executar o seu trabalho. Não o contrário, né? Vai construir, não tem como. Mas, enfim, e essa discussão, né? Dentro de uma exposição como essa, a preta atitude, ela é muito explosiva. Então, em São Carlos, nós tivemos um educativo só com mulheres negras, sabe? Então, a maneira como essas mulheres receberam essa exposição e a maneira como elas leram a exposição, criaram narrativas, sabe? Elas até influenciaram a mim para mudar a disposição de obras. e falaram, olha, Claudinei, eu acho que essa obra da Rosana ficava muito melhor perto dessa do Sidney. E eu nunca tinha pensado nisso. E eu disse, olha para lá, olha para cá, e eu falei, pô, cacete é mesmo, cara. Mas é o educativo, né? É o educativo e um educativo ciente da dificuldade que ele vai ter para lidar com essa exposição. Porque quando a exposição abre, é racista perguntando quando é que vai ter a branca atitude, sabe? É racista perguntando por que que tem essa exposição se somos todos seres humanos, sabe? Somos todos seres humanos, somos todos... E por aí a foto, sabe? Daí até questionar o cabelo que os educadores usam é uma farra, sabe? É uma exposição que cria no Arcabouço para muita discussão interessante. Tem criado, sabe? Tem criado. E agora ela vai para São José do Rio Preto, deve abrir lá por fevereiro do ano que vem, no interior de São Paulo. e é isso. Claudinei, queria te fazer uma última pergunta antes de mostrar a imagem maravilhosa que você selecionou, que na sua entrevista para o Menelique, você fala sobre, você é perguntado sobre um frenesi do mercado de arte, da institucionalização de artistas afro-brasileiros nos últimos cinco anos. E eu queria, e você até quando você responde a pergunta, você fala assim, que frenesi é um bom termo, e você muitas vezes volta no frenesi. A pergunta que te fizeram lá era mais sobre a figura dos artistas. E eu queria te perguntar só para terminar, já que você está aí na curadoria há muito tempo, você está aí na curadoria, vai, há duas décadas, mais de duas décadas, fazendo e pensando na curadoria, como que você enxerga um possível frenesi quanto à atividade de curadores e curadoras negros no Brasil também? Porque nos últimos cinco anos, dez anos, apareceram muitos nomes e agora eu sinto que começa no Brasil também, muito tardiamente, como se falou algumas vezes aí, uma presença de curadores e curadoras negros em instituições, em instituições de artes visuais, de arte contemporânea. Eu queria saber como é que você enxerga isso. Olha, assim, na chave da insurgência e da afirmação. sabe? E eu acho, Rafael, que nada pode ser tirado de um contexto social, de um contexto histórico. Sabe? O que a gente observa, o que a gente tem observado é que, entre retrocessos e avanços, a figura, a pessoa do negro tem conseguido uma inserção de uma ordem diferente na nossa sociedade, na nossa sociedade. Movimento por Direito Civis, aqui, ainda está longe de alcançar a força que teve aquele dos Estados Unidos nos anos 60. a gente teve a Marielle assassinada, não é? Nós não sabemos quem mandou matar a Marielle, não é? A gente suspeita de quem seja o assassino da Marielle, mas nem essa morte violenta foi capaz de mobilizar as forças que são necessárias para deter o fascismo, não é? Nem a morte violenta, nem as várias mortes violentas que acontecem cotidianamente, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é o fato de que na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, no Departamento de Artes, hoje, 50% dos alunos do Instituto de Artes da Unesp são negros e negras. Isso tudo é resultado de uma luta que começa quando o primeiro escravizado pisa aqui. O Clóvis Moura, no Revolução da Senzala, ele fala isso, ele é enfático em dizer que o negro foi protagonista na luta por sua liberdade. Desde sempre, os malês, eu fico aqui falando disso, mas, contemporaneamente, a gente começa a observar o resultado dessa luta. Sabe? E o esforço que é feito para interditar o acesso desses negros e dessas negras a esses lugares que também são de poder. Você fala do... Existe, sim, uma fetichização da figura do curador. Existe. Agora, isso é para quem quer. Quem quer usufruir desse fetiche não passa de vontade. O curador e a curadora negra e negro que eu conheço está tendo muita dificuldade de sobreviver nesse momento de pandemia. Sabe? Em que foram cortados qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de auxílio mesmo. A gente não tem a quem recorrer. Então, às vezes, a gente está tão contaminado por certa discussão em torno da curadoria, sabe? Do do ubre, sabe? Do que é ser curador. Então, a gente bebe tanto nessas fontes que frequentemente a gente esquece de pensar nos caminhos que são percorridos aqui para se manter enquanto curador, para se manter enquanto artista. né? Então, eu não vejo como contraditório o fato do camarada da aula, do camarada ser artista e do camarada ser curador. Eu não vejo, porque eu acho que, se mais não fosse, essas todas atividades, elas se retroalimentam, elas fornecem umas para as outras subsídios para você aprofundar em cada uma delas o seu fazer. Mas, assim, eu acho que esses curadores e curadoras negras existem em muito menor número do que deveriam existir. Existem em muito menor número do que deveriam existir. Assim, você conta nos dedos da mão direita só dessa. Quais são os grandes museus que tem um curador negros? Sabe? Assim, até o ano passado, o MASP não tinha, Pinacoteca não tinha, porra, MAM não tinha, MAC da USP não tem, nunca teve, não é que não tem, nunca teve. Sabe? assim, daí, de repente, as pessoas falam assim, oh, tá bacana o negócio pra vocês agora, né? Que, agora, né, agora vai. Cara, deixa que ser besta. Você pergunta assim, quantos, o Sesc tem 40 unidades? Quantos gerentes negros o Sesc tem aqui em São Paulo? Um, um, sabe? 40 unidades. Aí você fala, pô, mas a população negra corresponde a quase 60% da população, né? Pois é, mas ou a gente tá encarcerado, não vou entrar nesse assunto, que é chato, né? Ou a gente tá tendo muita dificuldade de terminar os nossos cursos universitários, de conseguir uma bolsa, de terminar mestrado, de pretender o mestrado, de pretender um doutorado. Muito difícil, né? E aí, assim, o que a gente tá conseguindo é uma visibilidade que nós não tínhamos, né? Essa conversa entre eu e você, há um tempo atrás, nem pensar, sabe? Que eu ia conversar com um jovem curador do Rio de Janeiro, não tava no meu horizonte, sabe? Não existia. E, cara, aí você fala assim, pô, mas é porque o governo Lula... Não, não foi o governo Lula. Quando você cria acesso, a coisa acontece porque existe excelência, sabe? Eu sei, você confirma que a excelência existia, que os caras não são só, se fosse pouco, né? Ser bom jogador de futebol, ser bom sanduísta, se isso fosse pouco, sabe? Você tem outro tipo de sensibilidade, de excelência, outro tipo de vocação no nosso meio, né? Mas isso, nos Estados Unidos, é um barato, né? Eles são 13% da população, mas eles estão em todos os lugares. Então, assim, você vai pra lá, você fala, não, não é só 13%, não pode ser, porque eles estão na fila dos museus, eles estão nas grandes galerias, eles estão dentro da Tiffany, eles estão consumindo, eles têm livro, revista, cinema, sabe? Aqui, você faz uma exposição com uma preta atitude, o nego chega e fala assim, ah, você está racializando a discussão sobre ela. Fala, meu amigo, tenha paciência, não, não estou racializando, isso aí está acontecendo faz tempo, na Pinacoteca do Estado, até 1950, não tinha um trabalho de um artista nem, até 1950. Na Pinacoteca fundada em 1905, em 1951, entra um trabalho no meio de um, na doação lá, do Timóteo, que é, do Arthur Timóteo, que é aí do Rio de Janeiro. Cara, até o Emmanuel Araújo, na década de 90, ser guindado à condição de diretor, você tinha um acervo ridículo de artista a fazer. As pessoas, elas falam, não, né, e eu falei, né, enfrenesi nesse sentido, sabe, de que nós somos muito poucos, e a visibilidade que a gente alcança, ela causa espécie, sabe, assim, nós damos a impressão de sermos mais do que realmente somos, né, porque tem o interesse, né, você vê o sujeito sendo assassinado, se não fosse esse telefone que está me permitindo falar com você, a morte do Floyd tinha passado batido, né, então quando você vê o sujeito sendo assassinado, a mulher sendo arrastada por um carro de polícia, uma deputada sendo fuzilada, você cria, cria, você mobiliza em parte dessa comunidade branca um movimento de alteridade, né, as pessoas olham, né, as pessoas olham, elas não sabem como agir, mas elas olham, né, então, eu acho que a gente precisa traçar a ponte, né, e aí eu fico pensando, né, tentar não ser refratário a essas eventuais tentativas de contato que possam existir, né, entre essas instituições que sempre foram marcadas por uma norma branca, né, e a nossa condição emergente, insurgente e afirmativa. Queria que você comentasse, assim, por que que você escolheu essa imagem e por que que ela é importante pra você. O primeiro motivo, não sei se é o principal, mas é o primeiro motivo, é que meu pai tá presente nela, né, meu pai é esse no centro desse grupo que tá de pé, né, ele tá segurando o afoxé, aí, esse é o seu gumercindo, e essa foto me é muito cara, né, essa lembrança que eu tenho dele me é muito cara, eu ainda não era nascido quando essa foto foi feita. O segundo motivo, e eu acho isso bem interessante, é que o cenário onde a foto foi feita é um cenário rural, bem rústico, né, com uma cerca ali feita de cana, de açúcar, aquela coisa toda, é um cenário bem rústico, rural, do interior de São Paulo, eu suponho que a cidade seja Leme, uma cidade aqui do interior de São Paulo, ou é Leme ou Limeira, uma das duas. E esses músicos que se apresentam, né, esses músicos que estão aí, né, posando pra essa fotografia, eles estão muito elegantemente vestidos, eu acho isso um barato, sabe, eu acho que eles querem, eles querem transmitir uma ideia, sabe, e essa ideia contradiz aquela que a maioria fazia deles, sabe, de pensar neles como homens rústicos, como homens desprovidos de cultura, como homens deselegantes, né, e me lembro um tanto aquelas fotos em que o Lampião aparece lendo, sabe, o Lampião se exige fotografar lendo, o João Cândido, né, o João Cândido, o Almirante Negro, durante a revolta, né, da Chibata, ele também exige que se faça dele uma foto em que ele está lendo, ele está lendo um jornal e o Lampião nessa foto clássica dele está lendo um jornal de moda, né, assim, são ideias que são transmitidas a partir desse, dessa quase encenação, né, assim, dessa apresentação que você faz, dessa notícia que você manda para o mundo, né, e é curioso, né, que eu fico pensando na fotografia como um advento tecnológico naquele momento que foi feito, não era simples você ter uma fotografia, fazer uma fotografia, né, hoje a gente vê isso como uma coisa muito banal, mas na época que foi feita, né, provavelmente no fim da década de 40, do século passado, quando essa foto foi feita, isso dizia de uma vontade de aderir a uma tecnologia, sabe, eu fico pensando que o rádio estava nascendo naquele momento, né, que a década de ouro do rádio brasileiro foi na década de 50, né, do século passado, e que esses músicos, eles estavam, quem sabe, se preparando para ingressar nesse universo, eu acho extraordinário que eles usam perno, eles usam chapéu, o único que tem dois sem chapéu e um deles que está no violão, que aliás é o mais baixinho de todos, tem um cravo na lapela do terno, assim, sabe, eu acho que todas essas informações, né, elas enriquecem muito a leitura que a gente possa fazer a princípio, né, dessa fotografia, o ambiente rústico, a elegância, né, desses músicos, e, enfim, o tamborim quadrado, né, tem um deles que está com o tamborim quadrado, que é um negócio que já fala do tempo em que essa foto foi feita, né, eu acho extraordinário, e eu fico pensando nisso, né, certas ideias de beleza, certas ideias de elegância, que talvez passem ao largo, né, do nosso, da nossa experiência, quando a gente fetichiza fetichiza o nosso próprio fazer, né. Olha só, para a gente terminar aqui, é, ultimíssimo momento, vamos partir para a nossa pergunta surpresa, tá, você é o entrevistado número 52, então, está já num, num, num sétimo bloco, assim, nem sei mais a conta disso, sétimo, oitavo bloco de perguntas, a pergunta é muito simples, vamos lá, digamos, Claudinei, que você tivesse que fazer um projeto de exposição e digamos que você tivesse duas opções, ou fazer essa exposição num cubo branco, né, num espaço arquitetado para receber exposições, ou fazer essa exposição num lugar que nunca foi pensado para fazer exposições e fazer algumas adaptações nesse espaço, né, então a pergunta é, qual dos dois espaços você escolheria e por quê? Ah, eu acho que eu, eu escolheria, é meio, meio, é difícil essa pergunta, não é, não é, não é fácil não, mas assim, eu vou ficar com a segunda opção, correndo o risco de, incorrendo no risco de me arrepender, mas eu ficaria com a segunda opção, num espaço, num espaço, talvez inusitado, precisa falar o espaço também? Não, não, é só uma suposição, mas por que que você ficaria com a segunda? É porque eu acho que tem, que tem, que tem um universo de arte brasileira para ser explorado, e que a gente ainda não está conseguindo acessar, essas discussões sobre o naif, por exemplo, elas, elas trouxeram um pouco disso para mim, sabe? Assim, o, o quanto a gente não sabe daquilo que a gente supõe ser arte, sabe? E aí eu fico pensando numa feira livre, sabe? Numa feira livre dessas que são comuns aqui em São Paulo, que são comuns, eu acredito que em todo o Brasil, né? Mas que em alguns lugares assumem características mais peculiares, sabe? Eu fico pensando, nossa, se a gente acionasse uns dispositivos, sabe? Sonoros, se a gente é, é, permitisse que o, que o dono da banda é, inventasse ou projetasse uma maneira de exibir os seus produtos, sabe? se a gente, sei lá, incorporasse à feira um serviço educativo, sabe? Se os educadores fizessem visitas orientadas, sabe? Porque a educação ia ser, a educação é sempre um negócio maluco, né? Você pega um grupo de educadores bons e fala, olha, a exposição é essa aqui, eles vão fazer roteiros que você não imagina que pudessem existir, né? Eles vão descobrir na obra, coisa que você não imaginava que estava lá, né? Mas isso é por dever do ofício deles, que eles conseguem isso. Aí eu fico pensando, putz, você pega um educador bom, sabe? Daqueles pai-debos, faz um roteiro aí para apresentar essa feira, né? Para as pessoas, né? E se lá pelas tantas a gente, uma das barracas fosse encalzulada, sabe? num cubo branco, sabe? A coisa é outra coisa quando você muda ela de lugar, sabe? Então, eu acho feira livre muito do cacete, sabe? Assim, e elas variam muito, sabe? De bairro para bairro elas mudam, né? Tem uma num bairro aqui de São Paulo chamado Cambuci que tem um um feirante que ele é nipo brasileiro, ele, assim, você fica, não tem como você não parar diante da barraca dele, porque ele faz uma organização cromática dos legumes que ele vende, sabe? Ele organiza cromaticamente, é uma coisa. Claudinei, queria te agradecer muito pela entrevista, pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que foi muito bom falar contigo assim em tempo real, eu já vim acompanhando seu trabalho, claro, já te ouvido falar já no seu nome, visto em mais as exposições, a gente nunca se cruzou e quem falou muito bem de você também, já que você falou muito bem dela também, foi a Clarissa Diniz, então muito bom desse nosso encontro acontecer mesmo que virtualmente, então só aqui para expressar a minha admiração pela sua trajetória, pelos seus projetos, por tudo que você falou, você falou coisas ótimas, muito importantes, tanto para quem já é curador, quanto para quem quer vir a ser curador, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, então é isso, agradecer e desejar boa sorte nos próximos passos, nos próximos projetos, já fiquei super curioso com essa próxima exposição do Sidney que está organizando e, enfim, e que essa temporada de isolamento social dentro do possível, para quem pode também, que isso passe logo, que a gente possa se encontrar, enfim, que os projetos aconteçam, então, obrigadíssimo aí por tudo. Eu que te agradeço, putz, foi muito bom, foi uma hora boa e eu espero, sinceramente, ter ajudado no seu projeto, que, como eu disse, é muito importante, é vital, é vital, a gente não pode, subipótese nenhuma, deixar de organizar esses arquivos, sabe? A gente já tem suficientes arquivos de silêncio, sabe? É muito importante que a gente organize outro tipo de arquivo e eu fico, assim, elevado de ter participado, para o projeto. Muito obrigado. Imagina. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Claudio e o Roberto, corador, que reside em São Paulo, então, fico convido vocês verem outras entrevistas no canal com outras coradoras e coradores, com opiniões, enfim, das mais diversas sobre o seu fazer, dos mais diversos lugares do Brasil. Então é isso, obrigado e até uma próxima entrevista aqui mesmo. Tchau,